Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Elisabete e sejam todos o que? Bem-vindo, isso mesmo, a mais um vídeo aqui do canal Nordeste Seus Encantos e é com muita alegria. Por que você está feliz assim, Elisabete? Por que? Quem sabe, quem me conhece assim de verdade sabe que eu amo a natureza. Estar no meio da natureza, para mim é um privilégio. E hoje eu vou mostrar um pouquinho desse parque aqui para vocês. Mas antes disso, peço para você, você mesmo, é você que ainda não é inscrito aqui nesse canal. Ah, venha, venha se inscrever nesse canal, venha somar comigo, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. E ah pessoal, ativa os sininhos, por que? A cada novo vídeo que eu vou estar postando, você vai ser notificado, sem mais demora, se embora para esse vídeo. E é uma alegria imensa mostrar esse parque para vocês, a natureza. Olha que coisa mais rica, eu fico assim, olha, olha só, abismada. Como que Deus é perfeito, né? Como a natureza é rica, como ela é bela. Então assim, vocês cuidem da natureza. Preservem o meio ambiente, porque ele é muito importante para cada um de nós. Então fica aqui o meu recadinho para vocês, eu vou estar virando a câmera para estar mostrando essa preciosidade aqui para vocês, desse parque, um pouquinho desse parque aqui para vocês, ok? Um beijo e não saiam daí pessoal. 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 E aí 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 Ali, a linda garça, então assim eu vi muitas pessoas levando pães para dar para as garças, para os peixinhos, para os gansos que tinham lá, para os patos, enfim, a natureza e seu esplendor, eu amo, amo, amo estar na natureza, ela me acalma, ela me traz paz, ela me traz alegria, me traz felicidade. Amém. Amém. Como eu disse para vocês, pessoal, enquanto eu estou aqui gravando essa linda paisagem, as pessoas estão alimentando essa garça. E essa garça, ela aproveita na hora que as pessoas estão colocando os pães na água para poder pegar o quê? Haha, pessoal, nada mais, nada menos do que os peixinhos. Quando os peixinhos vêm comer os pães, ela pá, com o biquinho dela vai lá e come os peixinhos. Então, é assim, a natureza alimentando a natureza. Isso é gratificante, é um esplendor, é lindo e esse dia o sol assim e o céu estavam lindos, 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 lindos. Música 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 E aqui são pequenas trilhas, é muito bonito, eu assim sou amante da natureza, eu me sinto bem. Então, eu fiz questão de vir logo pela manhã para estar mostrando tudo isso aqui para vocês, meus queridos inscritos. Porque assim, para mim é uma alegria, é uma satisfação imensa estar mostrando vídeos para vocês, estar mostrando um pouco do meu domingo, um pouco assim do meu dia para vocês. E é com muita alegria, é muita satisfação, porque tudo que eu faço aqui é pensando em cada um de vocês. Porque para mim é motivo de felicidade estar fazendo esses vídeos para vocês. Então, eu já agradeço, peço para vocês se inscreverem no canal, deixar muitos comentários, deixar muito like. Se vocês quiserem que eu grava alguma parte da cidade de onde eu moro, só vocês deixarem nos comentários que eu vou estar gravando com o maior carinho, com o maior prazer. Pode deixar perguntas querendo saber algo sobre o Nordeste que eu também vou estar respondendo. Enfim, vocês perguntem que eu vou estar respondendo, porque a minha alegria é estar respondendo o comentário de um inscrito. Então, muito obrigada, já me despeço de vocês, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que eu fiz para vocês. Olha pessoal, que coisa mais preciosa, olha só o que eu encontrei aqui, olha essas flores lindas. Eu não sei se é mato, se é flor, mas é muito bonito. Então, como eu disse, eu me despeço de vocês. Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um beijo mesmo assim no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau!